A chegada do inverno aquece o comércio de Mato Grosso e o aumento nas vendas pode chegar a 15%. Com a aproximação do inverno, as lojas do comércio já investem na nova coleção e na expectativa de um bom movimento. As roupas leves começam a ser deixadas de lado, dando lugar para jaquetas, casacos, além de várias camisas de manga longa. A expectativa é que o inverno aqueça as vendas. Nós estamos aguardando isso já há algum tempo. Já esperávamos que teríamos uma frente fria chegando até o mês de abril e maio. Não chegou agora em junho. Provavelmente o frio deva estar vindo no decorrer dessa semana. E aí a expectativa é muito grande. Esperamos crescer em torno de 5% com relação ao mesmo período do ano passado em vendas relativa a inverno. E a oportunidade do empresário, apesar do inverno ter chegado atrasado, aproveitar agora e inclusive fazer as suas liquidações. O setor de calçados também sente alta com a chegada do tempo frio. Em especial as lojas voltadas para o público feminino, que já investiram pesado na variedade de botas de vários modelos e cores. A gente está esperando um movimento muito bom, porque geralmente, nesses últimos anos, o que vem acontecendo? O mês de julho, o melhor mês de dezembro, é o melhor mês de venda. Até maio, ultrapassou a venda de maio. Temos muita bota, muito calçado fechado, sapatilha, escarpão, para atender a clientela.